Pessoal, para encerrar esse nosso sábado magnífico, repleto de muitas gentilezas e muito carinho, eu corri lá fora, tirei uma foto da lua, e eu estou oferecendo ela para todo mundo aqui no grupo, e também aproveitei e fiz uma poesia, para que a gente possa ter bons sonhos. A lua, que lá no alto agora brilha, a meia-luz, misteriosa e encantadora, ainda não se revela por inteiro, apenas partes, luz e mistérios, segredos cravados no tempo, para além do meu pobre pensar, mas quando a imaginação acende, o céu é o limite. Bons sonhos! Legenda Adriana Zanotto